Todos os dias seguimos com passos firmes. Caminhamos rumo ao futuro, sempre atentos às mudanças, entendendo que a evolução é um processo contínuo. Acreditamos que quando os negócios têm valor, eles podem transformar a sociedade, gerando impacto positivo. Por isso, encaramos os desafios com coragem, para inovar e buscar o melhor de cada um. Temos compromisso com a excelência e agimos com responsabilidade, porque, para nós, só existe um jeito de empreender, tomar as decisões certas, no momento certo. É esse jeito de ser e agir que define o DNA Votorantino. Temos orgulho da nossa história centenária e estamos preparados para os próximos 100 anos. Olhamos para a frente, porque é lá que queremos estar. E fazemos isso com visão estratégica, transformando oportunidades em negócios grandiosos. Hoje, como holding investidora, temos um portfólio que vai do suco de laranja à geração de energia, somando mais de 30 mil profissionais, em 485 localidades, espalhadas por 20 países. Investimos no desenvolvimento de comunidades inteiras, mobilizando pessoas, como na parceria pela valorização da educação, presente em mais de 100 municípios. A todo instante, influenciamos nossas empresas investidas a adotarem as melhores práticas na conservação do meio ambiente, a fim de garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. É assim que buscamos gerar valor compartilhado, antecipando as demandas da sociedade, com a criação de novas tecnologias e de novos modelos de negócio. Somos parte de um futuro real, que é influenciado pelas decisões que tomamos hoje e por lideranças inspiradoras. Atraindo e engajando talentos que dão voz ao novo, a favor dos ventos que nos levam a um horizonte infinito de possibilidades. Com muito orgulho, somos Votorantim!